Os líderes do G7, as sete nações mais industrializadas do mundo, concordaram nesta segunda-feira na Alemanha em diminuir as dependências de suas economias dos combustíveis emissores de carbono. Eles também apoiaram uma meta global de redução dos gases de efeito estufa, mas não chegaram a acordar metas imediatas e vinculantes para seus próprios países. Em um comunicado emitido após o encontro de dois dias na Baviera, os líderes do grupo assumiram o compromisso de um corte global na emissão dos gases de efeito estufa mais próximo da porcentagem mais alta, numa faixa de 40% a 70% até 2050, tomando o ano de 2010 como base. Essa faixa foi recomendada pelo painel antigovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. Eles também apoiaram uma meta global para limitar o aumento das temperaturas globais médias para 2 graus Celsius em comparação com níveis pré-industriais. A chanceler alemã Angela Merkel, anfitriã da cúpula, procurou fortalecer suas credenciais, pedindo para que as nações do G7 concordem com metas específicas de emissões antes da cúpula climática da Organização das Nações Unidas em Paris no final do ano. Apesar dos líderes não garantirem um acordo imediato para seus países, grupos ambientais saudaram o rumo dos acordos. Então vamos fazer das novas. Já faz a sua toainker. Mais um ano dentro do ano aqui. Obrigado.